Meus queridos alunos, aqui vamos a uma importante aula, nós vamos falar aqui da opinião do auditor. Nós temos duas importantes normas, né? Essa aqui é a primeira delas, a NBCTA 700, formatos, formação de opinião e emissão de relatório. Essa norma trata da estrutura do relatório e da opinião chamada de não modificada, isto é, quando as demonstrações não apresentam risco de distorção relevante. Essa norma trata da responsabilidade do auditor para formar uma opinião sobre as demonstrações e trata da forma e do conteúdo do relatório, qualquer que seja o relatório. O formato está aqui. Muito bem. Aqui tanto faz, auditor independente, auditor tem o mesmo significado. Essa norma é aplicável, ó, a partir de 16, né? E, ó, o objetivo do auditor são formar uma opinião sobre as demonstrações, expressar claramente essa opinião por meio de relatório escrito, formal e não meramente verbal, né? Para fins desta norma, definições, né? Como eu sempre faço. Demonstrações contábeis para fim gerais. São as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a estrutura de relatório contábil. No Brasil são as normas NBCTG. Temos que fazer demonstração no Brasil de acordo com estas normas, né? Estrutura de relatório financeiro para fim gerais. É a estrutura de relatório financeiro que satisfaz as informações financeiras comuns na ampla maioria dos usuários. Então, as empresas são obrigadas a elaborar demonstração atendendo a, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, estrutura de relatório financeiro para fim gerais. Se é uma pequena e média empresa, pode fazer as demonstrações de acordo com a NBCTG-PME. Se for uma empresa de grande porte, vai ter que fazer com as normas com o conjunto completo, né? E disso que ele está falando, atender a estrutura de relatório adequado. O que é uma opinião não modificada? É uma opinião que expressa, ou quando ele conclui, né, que as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de relatório financeiro e que não existe risco, né, de distorção relevante. Então, uma opinião não modificada significa isso. O Instituto deve formar sua opinião sobre as demonstrações em todos os aspectos de acordo com a estrutura de relatório. Já vimos isso, né? E já entendemos que tem estruturas diferentes para empresas de portos distintos. PME é uma estrutura, é uma norma e grande porte são o conjunto completo de normas. Muito bem. Ao expressar sua opinião não modificada, isto é, quando as demonstrações financeiras aqui, ó, foram elaboradas de acordo com a estrutura de relatório adequado, mas tu deve utilizar as seguintes frases. Por exemplo, não somente essas, mas com esse sentido. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, né, estão de acordo com a estrutura de relatório aplicável. Ou, em nossa opinião, as demonstrações apresentam uma visão verdadeira e justa de acordo com a estrutura de relatório aplicável. Muito bem. São exemplos, né? Constam aqui. Ao expressar opinião não modificada, certo? Ele está informando que as demonstrações são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura aplicável e que elas, portanto, não apresentam risco de distorção relevante. Então, deve avaliar se as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes, né? Essa avaliação deve incluir consideração sobre os aspectos qualitativos, as políticas contábeis, incluindo indicadores de possível tendenciosidade nos julgamentos da administração. O autor especificamente deve avaliar se, segundo os requisitos do relatório aplicável, as demonstrações divulgam apropriadamente as principais políticas contábeis, as políticas contábeis selecionadas e são consistentes e as estimativas contábeis divulgadas também são razoáveis. Muito bem. As informações apresentadas são relevantes, confiáveis, incomparáveis e compreensíveis ao realizar essa avaliação. O auditor deve considerar se as informações que deveriam ter sido incluídas foram incluídas. A apresentação geral foi prejudicada pela inclusão de alguma informação que não é relevante? Foi prejudicada? As demonstrações contábeis fornecem divulgações adequadas e a terminologia utilizada é apropriada? Tem que analisar esses aspectos todos para ele chegar à conclusão e proferir uma opinião não modificada. O autor deve expressar a opinião não modificada, quando ele concluir que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos de acordo com a estrutura do relatório aplicado. O autor deve modificar sua opinião, ele vai modificar sua opinião, quando concluir, com base em evidências obtidas, analisando partos contábeis e as demonstrações contábeis, em conjunto apresentam uma distorção relevante ou não conseguir obter evidência. Então, ele vai modificar sua opinião quando ele perceber uma distorção relevante ou quando ele não obtiver evidência de que está correto. Porque para afirmar que está correto, tem que obter evidência que está correto. O relatório do relatório deve ser por escrito. O relatório por escrito compreende o relatório emitido, impressa em papel ou meio eletrônico. Então, aqui ele dá uma estrutura do relatório. Ele aqui diz o seguinte. Essa norma não estabelece exigências para ordenar elementos do relatório, entretanto, exige o uso de alguns títulos. Por exemplo, opinião do auditor, a base para a opinião dele e mais do que isso, toda essa estrutura aqui. Tem que ter o título, tem que ter o destinatário, a opinião do auditor, a base de opinião, há uma afirmação sobre continuidade operacional, que a empresa da visão do auditor tem continuidade operacional, principais assuntos de auditoria, outras informações, responsabilidade pelas demonstrações de quem é, responsabilidade do auditor independente, nome do sócio, quer dizer, do auditor, assinatura do auditor, endereço do auditor, data do assinatura. Tem que ter essas informações no mínimo. Muito bem. Base de opinião. É a primeira sessão do relatório do auditor e deve incluir, identificar a entidade, identificar o título da demonstração, fazer referência às notas explicativas e especificar a data e o período de cada demonstração. Perfeito? Ao expressar a opinião não modificada, então está aqui, são os dois tipos de opinião que a gente já viu. As demonstrações apresentam adequadamente em todos os aspectos. Ou, em nossa opinião, as demonstrações apresentam uma visão verdadeira. Então, nesta sessão, tem que apresentar todos esses dados e a sua opinião. Algo similar a isso. Perfeito? Vamos lá. Ao expressar a opinião não modificada, sobre as demonstrações contábeis. A opinião do auditor deve ser de que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes da estrutura. Se a estrutura do relatório financeiro, na opinião, não se refere a essas normas, tem que dizer que jurisdição se refere a que norma. Claro, isso aqui são normas internacionais. Foram feitas para todos os países do mundo. Tem países que não atendem norma internacional, mas que a empresa deseja. Então, ou não, lá tem normas específicas. Angola tem as suas normas. Muito bem. Base para a opinião. Base para a opinião. Declare que a auditoria foi conduzida em conformidade com as normas. Referencia a sessão que descreve a responsabilidade do auditor. Inclua uma declaração que o auditor é independente da entidade, de acordo com as normas éticas. E declare que o auditor acredita que a evidência de auditoria obtida por ele foi suficiente e apropriada para embasar a sua opinião. Pronto. Tudo isso tem que estar na base para a opinião. Vamos fazer aqui uma questãozinha para ver como é que esse assunto cai na prova. Uma questão certa. De acordo com a NBCTA 700, auditoria independente, expor sua conclusão sobre a adequação das demonstrações financeiras com base na auditoria realizada, no relatório de auditoria. Em que sessão? Em que sessão? Olha, a primeira sessão, opinião. Identificar a entidade, identificar o título, incluir sua opinião. Fazer referência na nossa explicativa, especificar a data e o período do relatório. Perfeito? Então, letra B de bola. Vamos fazer mais uma questãozinha? Caiu no exame de suficiência, costumam ser boas questões. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais. Nossas responsabilidades em conformidade com as normas estão descritas nessa questão intitulada responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações. Somos independentes. Olha quantas declarações ele está fazendo aqui. À luz da NBCTA, o trecho apresentado diz respeito a quê? Em que trecho ele tem que dizer, tem que declarar que a auditoria foi conduzida com as normas, referenciar suas responsabilidades e sua independência. Sessão o quê? Base de opinião, letra A. Então é assim, meus queridos, que esse assunto cai na prova. Grande abraço, até o próximo encontro.